Hoje em dia, um número cada vez maior de pessoas, sobretudo as que vivem nas grandes cidades, sofre de uma terrível sensação de vazio e tédio, como se estivesse à espera de algo que nunca acontece. Cinema, televisão, espetáculos esportivos e agitações políticas podem distraí-las por algum tempo, mas exaustas e desencantadas acabam sempre voltando ao deserto de suas próprias vidas. A única aventura ainda válida para o homem moderno está no reino interior da sua psique inconsciente. Maria Louise von Franz